Música Boas práticas na produção de óleos vegetais. A qualidade do óleo vegetal depende da matéria-prima usada e de cuidados em todas as etapas de produção, desde a coleta até o beneficiamento e acondicionamento do produto final. Na coleta dos produtos florestais, não madeireiros, é importante atentar para Evitar coletar material com mofo ou podridão. Evitar longos períodos de armazenamento ao ar livre e exposição à chuva e sol. Evitar a exposição do produto e não armazenar em locais com potencial de contaminação com produtos químicos, fezes de animais, lixo doméstico, restos de alimentos. Evitar contato dos produtos com pessoas que possam estar doentes, com sintomas como tosse carregada, febre, diarreia ou náuseas. Estes cuidados resultarão em um produto de melhor qualidade, tanto para o consumidor final, como para as usinas, que poderão beneficiar estes produtos. Nas usinas, também é necessário seguir padrões e regras para que a matéria-prima recebida resulte em um produto de qualidade. Nas usinas de produção de óleos vegetais, é importante seguir os procedimentos. Manter sempre uma boa higiene do local, fazendo limpeza diária e evitando o acúmulo de pó, lixo e outros resíduos. Fazer o controle de pragas como ratos, baratas e outros insetos. Para os trabalhadores da produção, é de extrema importância manter sempre uma boa higiene de forma geral e principalmente lavar as mãos, sempre antes de manusear a matéria-prima. Organizar corretamente todos os equipamentos, materiais da produção, óleos e lubrificantes, produtos de limpeza e insumos da produção. É importante definir um lugar específico para cada tipo de material condizente com o risco de contaminação que este oferece para a matéria-prima. Ao seguir estes patrões e regras, o produtor já está atendendo algumas das exigências para a certificação de seu produto. A certificação de produtos consiste em oferecer para o cliente dos produtos uma garantia de que o seu produto cumpre os requisitos de sustentabilidade e de respeito à legislação. A verificação do cumprimento destes requisitos pode ser feita por uma empresa, as certificadoras, ou pode ser por um grupo de produtores e instituições de apoio, o que configura uma certificação participativa. Pois não basta a afirmação de que o produto é orgânico ou é produzido de forma justa ou sustentável. É preciso comprovar isto ao cliente, que está cada vez mais exigente e criterioso na forma de consumir. A certificação tem como vantagem principal a agregação de valor, uma vez que produtos certificados alcançam o mercado cujo preço praticado é maior. Ainda ao seguir as normas e padrões das certificações, o produtor melhora a gestão e qualidade de seu negócio. O projeto Cidades Florestais oferece uma ferramenta para facilitar o processo de certificação, o aplicativo Cidades Florestais. Utilizando o aplicativo nos módulos do produtor e usina, já é possível completar uma parte extremamente importante para a certificação, a rastreabilidade. Para produtos florestais, não madeireiros e óleos vegetais, existem diferentes tipos de certificação, dentre os quais podemos destacar. Certificação FSC Reconhecida mundialmente, esta certificação é indicada para produtos florestais madeireiros e não madeireiros, que queiram demonstrar o cumprimento de exigências legais e de práticas de sustentabilidade. É utilizada, por exemplo, em cadeias como a da Castanha do Brasil e outros não madeireiros para fins alimentícios, que tem como estratégia a exportação. Certificação EcoCert, Cosmos Também reconhecida mundialmente, esta certificação é indicada para produtos que têm como foco o setor de cosméticos. Esta certificação é necessária para a venda de óleos e manteigas vegetais diretamente às fábricas de cosméticos orgânicos, principalmente para a venda ao mercado europeu. Certificação Orgânica Orgânico Brasil Esta certificação é indicada para produtos alimentícios que queiram demonstrar a garantia de produto orgânico, ou seja, garantir que seu produto obedece às regras de produção orgânica no Brasil. Tem como público-alvo consumidores de orgânicos nacionais. Para tomar a decisão se irá buscar a certificação ou não, assim como qual certificação irá seguir, é importante avaliar os custos que terá com a certificação, o mercado que quer vender seu produto e as exigências de cada certificação. A certificação pode ser um importante passo para a melhoria de sua produção. Busque mais informações com a equipe do IDESAM. Busque mais informações com a equipe do IDESAM.